Fala aí pessoal, o Marcelo Zalvos aqui, o Celos 360 da Live, o Celos Zalvos da PSN E se liga que hoje vai ser rápido porque essa semana a gente tá na porreria Vocês vão ver conteúdo da GameXP aí, que eu fui na prévia de imprensa Deve tá saindo hoje junto com o vídeo do Homem-Aranha Falando em Homem-Aranha, hoje a gente vai começar com a gameplay A primeira parte da gameplay de um dos jogos mais aguardados do pessoal do ano E um dos dois jogos mais aguardados aqui do canal Que é... Homem-Aranha ou Spider-Man Mais conhecido como... Miranha, o melhor super-herói que tem, Miranha Spider-Man de PS4 Então, sem mais delongas, não vou demorar muito porque essa gameplay vai ser rápida Tô na correria, então bora lá com... Tô na correria, então bora lá com... Tô na correria, então bora lá com... Agora começou... Tô na correria, então bora lá com... Tô na correria, então bora lá com... Tô na correria, então bora lá com... Atenção, mobilização nível 4 Local, torre Fisk Fisk? Vem da corrida SWAT 1084 na torre Fisk Unidades apostas, mandado a caminho R2 para balançar Solta R2 para desprender Nossa Sensação muito boa Capitão Batanabe Já pegou ele? Não Estamos na torre Fisk, aguardando o mandado Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele? Temos que seguir as regras Poxa, Yuri, esperem oito anos por isso Quer mesmo ajudar? Vai para a Times Square Parece que os caras deles estão tentando impedir os reforços de chegarem à cena Pode deixar Tô chegando Alô? Morgan, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o bolsheiro chegue Sim, desculpa Sim, cuidando de um assunto pessoal Eu vou chegar logo, prometo Melhor terminar isso logo e voltar para o meu trabalho real Uou, parece que a Yuri chamou a cavalaria Nossa, tá muito bom O gráfico tá bonito do jogo Mande o caminhão Mande o caminhão Bom dia, galera Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Triângulo Ataque com teia Vamos lá Seu sentido aranha vai piscar ao redor da sua cabeça e alertar sobre ataques Quando isso acontecer, prepare-se para desviar Esquivar Esquivar Pressione bola e use o analógico esquerdo para esquivar para o lado Quando alguém estiver prestes a atirar em você Pressione R1 repetidamente para enrolar inimigos na teia Tem muita gente metida por isso Nossa Nossa Eu vi o original dessa frase que ele faz e a piadinha dele perdeu meio que o sentido Quando traduziram aqui num fake club Pô, eu esquivei Espíder-me, qual é a situação? Tô quase acabando E você? Estamos prestes a entrar Já chego aí Tô doido pra ver a cara do Willy Quando você algemar ele Caralho Beleza Yuri, terminei Você tá pegando Yuri? Yuri! Sabia que eu fiz que não existiria assim Tchau! 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 Manda em reforço e bloqueie no espaço aéreo. Eurei, tudo bem? Se ele sair daquele prédio, já era. Então eu vou... Pode ir. Aí. É hoje, filho. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou abrir caminho. Me sigam. Sai daqui, Spider-Man. A gente dá conta. Não, estou dentro do que você está. Você não pode ficar aí pra... Acumule foco atacando inimigos. Você causa mais dano quando tem mais foco. Aumente sua contagem de combo para ganhar foco mais rápido. Ganhe foco bônus durante combate aéreo. Móximo. Mas não é o que parece, amigão. O que o Spider-Man está fazendo aqui? Ele vai trabalhar tudo. Valeu pela confiança, galera. Vejo ele! Vou pegar ele! Vai! Isso sim é um ambiente de trabalho hostil! O que é isso? Não se preocupe. Apenas o seu escudo. Esmaja o seu escudo! Você está com uma piada! Apenas o escudo! O escudo! Apenas o escudo! Apenas o escudo! Apenas o escudo! Apenas o escudo! O escudo! Apenas o escudo! Oficino Não faça o escudo! Uma entonação mais cômica Barra de foco cheia Use o foco para se curar Quanto mais foco você tiver Mais vai se curar Pessoal, eu estou gravando esse jogo de madrugada E eu estou meio sonolento Então A edição vai ser muito cheia de meme Vai ser mais Vamos conseguir a história O jogo está muito bonito A jogabilidade dele está bem parecida Com o Batman A jogabilidade do Batman Eles se esperaram bastante aqui Acho que são todos Vamos, vamos Eles desativaram os elevadores Pelas escadas Eu prefiro algo mais direto O que é bom A jogabilidade do Batman é bom Não é uma crítica Ruim Spiderman, situação Indo para os andares de cima Torcendo para não ativarem os elevadores Estão atacando os helicópteros Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar Está desesperado Está desesperado E está atacando com tudo o que tem Preciso encontrar ele e acabar com isso Ainda não Acabamos de pegar uma conversa Estão apagando todos os dados Precisamos de provas para prender ele de vez Beleza, vou para a sala do servidor Que barulho todo é esse? Estou vendo um filme de super-herói Muito bom Segurem ele para não ficar pulando por aí Acham mesmo que isso acaba bem para vocês? Vamos ao próximo Se arrependendo das suas escolhas de vida Au Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas Vamos abastecer aqui Se eu entrar por aqui vão destruir as evidências Melhor entrar de forma sorrateira Achei Ainda bem que eu não sou claustrofóbico Não fiz que pode ser um criminoso sujo Mas seus dutos de ventilação são bem limpos No original eu acho que ele faz uma piadinha tipo Isso vai ser uma conduta de aranha É tão bonitinho quando eles estão distraídos Vamos sair Quase lá Só mais um jogo É da assistência técnica? Esqueci minha senha Ava? Opa Achava que os caras que tiverem ido no último emprego eram nossos Opa Opa Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo Ah, esqueceram de atualizar o kernel Escondido na sala do servidor? Que covardia Até pra você Falou o cara desesperado pra excluir o histórico Depois de todos esses anos Você continua uma criança ignorante Verdade Mas faz parte do meu charme, né? Maldito Derrubem essa porta agora Eu achei a voz do dublador dele É tão Segura pra lançamento aéreo Olha só Eu fiz isso Você já fez algo que realmente não tivesse Bom, teve uma vez que eu peguei um chefe O som do crime arrogante e gordinho antes do café Acabe com ele Sem mim A história que mantém Subcontrole ficará livre E isso será sua forma Foi uma longa jornada, Fisk Tô quase triste por ver isso acabar É apenas o começo Bom, prepara pro evento principal É o seu fim Nossa Yuri, uma explosão Eu vi O Fisk colocou armadilhas pelo lugar Vou enviar um esquadrão de bombas Vou garantir que ninguém fique no caminho Lá tem ele Uh, chefe, acaba com a gente Gostou do show de fogo? A gente ainda tem muito mais Não tem dinheiro que está na teia A diversão está só com a missão Eu não devia ser saindo da cama Ai, cacete Ai, que são todos Tudo limpo Subam Oi, pessoal Acho que as bombas são parte do pano de fuga do Willy Acho que estão presos Façam para eles Nós procuramos as bombas Pessoal, se afaste Evacuem o prédio Tem mais pessoas por ali Vou resgatar eles Spider-Man Não dá pra sair Estamos presos Eu levanto Quando puderem, saia um rato Se você puder me andar, ajude meus perigos, tá bom? Outra coisa que eu achei esquisita De não traduzirem o nome dos personagens A gente já está acostumado Com eles em português Desde a HQ Que é localizada aqui No nosso idioma Tem adaptação dos nomes E nos filmes Principalmente no MCU Os nomes são traduzidos E aqui eles deixaram Spider-Man Kingpin Que é o rei do crime Beleza, Willy Tô chegando Spider-Man, é a Yuri Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor Nossos helicópteros não aguentaram Tivemos que aterrissar o último Se o Fisk chamar um Não dá pra impedir que ele põe Nem segui, se lembrar e sair voando Por que tenho a impressão De que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo Droga Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido Estamos tentando Cuidado Mais missas? Deu um pouco exagerado, não acha? Caraca É o dia nacional do início, ou será? Isso, vai calar Ah, tá Cara, como o esquadrão de bombas passou por isso? Calma, gente Tem pra todo mundo Ah, pode deixar Os Vingadores tem Ele não vai aguentar muito Beleza, essa área está limpa O esquadrão de bombas deve estar logo à frente Tomara que estejam bem Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços Deixa comigo Mostre o caminho Vamos logo atrás Tá indo, chefe Inimigos com escudo bloqueiam ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas Pressione o A O A, não o X Confedido com esse box Toque triângulo para desferir um ataque com teia Vamos lá Passe por baixo Passe por baixo Passe por trás Então eu fiz que tinha vocês na coleira Eu tenho que cova É, agora a imagem não sai da cabeça Com o plano de vocês não deu certo Que tal o plano B? Levar uma surra Ele não pode entrar no escritório Retorvalo mesmo Não, 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 não Tão Oi Yuri Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy Estou na porta do escritório dele agora Acaba com ele, agora Com prazer Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man Prepare o helicóptero Vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua tolice Acaba agora Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência Não é pra mim? Não precisava Os olhos deles tem umas lentes parecidas Que lembram muito o traje do Tom Holland Está recarregando O que está fazendo? Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode vir com tudo Eita Toma de volta Vai ter Acho que ele foi irritado Oi? Calma aí, bolinha Olê Você vai morrer Como o incesto de sempre vai Pode vir com tudo Eita Eita Calma Aqui não é o seu lugar, garoto Caraca Você é o grande erro dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer A gente ainda consegue Toma isso Tchau, tchau. 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 Tchau.